Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Que bom que hoje nós estamos mais uma vez reunidos para louvar, bem dizer e adorar o nosso Deus através da nossa oração da manhã com o Salmodia. No início deste vídeo eu quero cumprimentar a todos vocês que já se uniram a nós em oração, você que há algum tempo já acompanha esse nosso projeto, quero também cumprimentar a você que está chegando agora, nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa eu explicar para você que projeto é esse, qual é a nossa proposta. Esse projeto que se chama oração da manhã com o Salmodia tem a seguinte proposta, todos os dias, 6 horas da manhã, nós vamos liberar para você um vídeo com uma oração feita pelo Padre Wagner sobre os Salmos da Bíblia. E nós fizemos essa proposta de rezarmos juntos os 150 Salmos da Bíblia, você sabe disso, né? A Bíblia possui 150 Salmos e através desse projeto nós queremos rezar um por um com você todos os dias às 6 horas da manhã. Hoje nós já estamos rezando e vamos rezar o Salmo de número 98, ou seja, nós já temos 97 Salmos rezados e refletidos através desse projeto. Para você que está chegando agora e talvez gostaria de acompanhar os outros Salmos ou algum salmo específico que você gosta muito e que já foi utilizado nas nossas orações, basta você procurar aqui mesmo no YouTube, no canal do Padre Wagner, os Salmos que passaram, todos eles ficaram gravados e estão à sua disposição no YouTube para assistir. Hoje nós vamos falar do Salmo 98. E antes de nós iniciarmos a nossa oração, como sempre fazemos, quero trazer algumas informações para você sobre este Salmo. Ele possui apenas nove versículos, ou seja, é um Salmo pequeno, é um Salmo fácil, até gostoso de ler e de rezar e ele tem como subtítulo, Santo é o Senhor nosso Deus. Veja que o próprio subtítulo já nos mostra um pouquinho do que vamos encontrar neste Salmo. É um Salmo que vai aclamar o Senhor como Santo, é um Salmo que vai dizer que o Senhor é é o nosso Deus. Esse é um dos Salmos reais, já falamos para você o que são os Salmos reais e já falamos para você quais são os Salmos que integram esse grupo. Esse de 98 é um deles, é o Salmo que vai fazer referência à realeza de Deus. Mais especificamente nesse Salmo, vai fazer referência também à chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. Você sabe o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a caixa onde ficavam os dez mandamentos em tábuas de pedra que foram entregues para Moisés. Então, no dia em que essa Arca da Aliança chegou em Jerusalém, o povo fez uma grande festa e celebrou com muitas honras o Senhor, o nosso Deus. Esse Salmo também vai fazer referência ao povo de Deus, vai convocar o povo de Deus para adorar o Senhor na cidade de Davi e também no mundo inteiro. Esse Salmo possui então como foco a exaltação de Deus. Você vai perceber que esse Salmo se divide em três partes e sempre, ao final de cada uma dessas três partes, termina com um apelo dirigido ao povo para adorar o Senhor. Então, a primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3. A segunda parte vai do versículo 4 até o 5. E a terceira parte vai do versículo 6 até o 9. O versículo 3 vai terminar com a seguinte frase, porque ele é santo e forte. O versículo 5 vai terminar com a seguinte frase, pois é santo o Senhor nosso Deus. E o versículo 9 vai repetir a mesma frase do versículo 5, pois é santo o Senhor nosso Deus. É esse o Salmo que agora nós vamos rezar. Antes de iniciarmos, eu só quero mais uma vez, humildemente, pedir a você que não está inscrito no nosso canal, não deixe de fazer isso. É uma maneira que você tem de se unir a nós para rezar e também para evangelizar. Você que já está inscrito, confira se realmente está inscrito. Acontece algumas vezes do YouTube desinscrever algumas pessoas. E confira também se você ativou as notificações, se o sininho está ativado. Feitas essas considerações, vamos então? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 98 Santo é o Senhor nosso Deus. Deus é Rei, diante Dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos, que a terra se abale, porque grande é o Senhor em Sião. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa manhã de sábado nós nos unimos ao salmista para entoar cânticos ao Senhor para declarar que o Senhor é Rei e que diante da Tua presença todos os povos se dobram, todo o joelho se dobra e as nações se estremecem. Nós queremos, assim como o salmista, proclamar que o Senhor reina entre os anjos, proclamar que toda a terra celebra a Tua grandeza, muito acima de todos os povos, se eleva, glorifique em Seu nome terrível e grande, porque Ele é santo e é forte. Ó Deus, hoje nós também queremos elevar o Teu santo nome, queremos exaltar o Senhor, queremos glorificá-Lo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é forte, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Deus é Rei poderoso, Ele ama o que é justo e garante o direito e a justiça e a ordem. Tudo isso Ele exerce em Jacó. Hoje também, Senhor, nós queremos proclamar que o Senhor é justo, que o Senhor é Rei poderoso, que o Senhor ama aqueles que praticam a justiça, que o Senhor garante o direito e a ordem na vida daqueles que seguem, que amam os Teus mandamentos. Tudo isso o Senhor realiza na vida de Jacó e na vida de cada um dos Teus filhos. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante Seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Hoje, Pai, nós queremos fazer como o salmista nos ensina, prostrar aos Vossos pés. Nós, que tantas vezes nos prostramos, nos jogamos aos pés de pessoas, de seres humanos, que depois nos apunhalaram pelas costas, depois nos abandonaram, ou ainda que não tenham feito nada disso, não conseguiram valorizar o nosso gesto, não conseguiram dar a cada um de nós aquilo que nós esperávamos ao nos prostrar diante dos pés de seres humanos. Hoje nós queremos prostrar diante de Ti, Senhor. Queremos reconhecer a Tua grandeza, queremos reconhecer a Tua santidade e proclamar que Tu és o nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e também Samuel invocava seu nome e ele mesmo o Senhor os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor, o nosso Deus, tinha dado. Hoje, Senhor, nós também queremos nos relembrar não só de Moisés e Arão como sacerdotes, mas de todos aqueles sacerdotes que passaram pela nossa vida, que invocavam o Teu santo nome e que era atendido em suas orações. Hoje nós queremos orar pelos sacerdotes da nossa paróquia, da nossa cidade, pelos sacerdotes que nos batizaram, que nos crismaram, que fizeram talvez o nosso casamento. Nós queremos louvar e bendizer ao Senhor, a Deus, pela vida, pelo ministério de cada um desses sacerdotes. Queremos pedir ao Senhor que assim como o salmista nos sugere, o Senhor também escute e atenda os pedidos que os sacerdotes fazem na Tua presença. Da coluna de nuvem falava com eles e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor, nosso Deus, tinha dado. Respondiais a eles, Senhor, nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabiais punir seu pecado. Hoje, ó Deus, nós queremos também reconhecer isso, que o Senhor é misericórdia, que o Senhor é amor, mas que o Senhor também é justiça, que o Senhor perdoa o pecado, mas que o Senhor também pune o pecado. Assim como o salmo nos diz, nós queremos reconhecer, reconhecer que o nosso pecado não é apenas o alvo da Tua misericórdia, o nosso pecado é também o objeto da Tua justiça. Queremos hoje, ó Deus, vos louvar por seres assim, um Deus justo e verdadeiro, um Deus misericordioso e amoroso para com Teus filhos. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante Seu monte, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, ó Pai, nós fazemos aqui o propósito de exaltar o Teu santo nome, de nos prostrar diante da Tua presença, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o nosso Deus. Que desça sobre nós, que desça sobre essa manhã de sábado que se inicia, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto